Oi malta, bom dia e bora começar mais um vlog neste canal. Ignorem a minha cara de sono, tá? É que é muito cedo, muito cedo. Eu hoje era daqueles dias que ficava assim, mais de menorinha, não podia mais, só mais uma orinha, tipo, só neste momento 7 e 1 quarto, até às 8 e 1 quarto, tá, tô top, até às 8, é sério, dormia, hoje dormia, eita sol, hoje dormia, dormia mais. Mas pronto, só não pode, tenho que trabalhar, portanto bora trabalhar, bora para mais um dia, eu vou quinta-feira, portanto custa menos, porque amanhã já é sexta, e é isso. Bora malta, bora trabalhar, e bora começar mais um vlog. E eu já apareço aqui, porque hoje tem muita coisa, hoje tem muita coisa a acontecer, eu não sei se por dar conta de tudo. Não piscar de olhos, já estou em casa malta, estou aqui já com o meu braço para almoçar. Nossa senhora, que calor, mas que calor. Eu devo ser mesmo muito parva para sair de casa num dia destes com este calor de calça de ganga. Mas é que tipo, eu nunca vejo a meteorologia, nunca faço nada, tipo, é simplesmente visto a roupa e pronto, não vou meter para cima mais nada. Que calor. Está calor? Sim. Malta, vou almoçar, assim tipo, muito fácil, tenho muita coisa para fazer hoje, meu Deus, vou daqui para o dentista, do dentista, quer dizer, tinha que ir fazer a depilação, mas já não vou, porque não vou ter tempo, mas, já, bora para cá. Eu já fui ao dentista. Já foste ao dentista, vou a seguir. Sim, eu mesmo estou indo. A pessoa ainda agora sai de casa, já tenta resolver tudo o que tem para fazer e já falha na primeira missão, malta. Vinha à moda alfa para procurar algumas coisas, não tenho, nem tanto. Consegui passar na Wealth, aproveitar a promoção dos solares, está com 60% de desconto na segunda unidade, portanto, já tenho mais que o outro solares. Há pouco tempo eu comprei um, mas é coisa que não estraga ter mais, porque eles voem, portanto, uma coisa, está dando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, malta, mulher de sobrancelha feita, é outra coisa, é outra coisa, já não ia arrancar ela há tanto tempo, meu Deus, que saudade que eu tinha das minhas faceiras feitas e das mãos dela, love it, agora, para fazer mais uma coisa, e esta eu não vos posso mostrar, e vamos para casa. Malta, hora de dormir, e vou aproveitar para fazer esta máscara dos pés que eu comprei na Primor, e eu cheguei-vos a mostrar, ela foi 5,95, acho que é isso, foca, 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 5,95, e ela vem mesmo assim em formato de botinha, portanto, vou experimentar, hoje eu andei pela primeira vez, já, pela primeira vez, porque foi o único dia, aqui na Pau Boca fez assim bem calorzinho, portanto, andei pela primeira vez de sandálias assim uma tarde inteira, e eu fico sempre aqui assim meio adorida, sabem, e assim os pés um bocadinho secos aqui nesta zona, e como eu acabei agora de tomar banho, vou aproveitar para fazer uma... uma máscara nos meus pezitos, que eles estão a precisar, eles aqui ficam bem secos, sabem, e aqui assim também, portanto, olhem, vamos ver se isto vai resultar ou nem por isso, ora bem, vamos lá, ah, entendi, e aí, grandes botas, elas vêm unidas, eu vou ter que cortar, parece-me, ou então, ah, já, vou ter que cortar aqui, e depois, calçar por aqui, parece-me, malta, vou abrir, vou calçar, e já vos mostro, e aqui dentro é que está, então, o produto. Uma está feita, ela vem aqui com esta coisinha para nós apertarmos, para ficar bem justo ao tornozelo, e agora é só calçar a outra. Isto é por aqui que se abre, malta. Epá, isto com uma mão é difícil, mas basicamente é por aqui que se abre, e é só calçar. Oi, malta, bom dia, bora continuar este vlog, só vamos. Eu não estava a contar, mas olhem, porque então é malva, só vamos. Estou já a fazer um micro-almoço, hoje vou de iogurte, porque não me apetece coisas quentes, e estou a fazer uma coisa que não devia, mas estou a fazer porque me está a apetecer. O André esteve no continente e comprou curaçais, então, fiz um curaçais assim, torradinho, vou pôr um bocadinho de manteiga, um cheirinho, para não me sentir tão culpada. E vai ser este o meu pequeno almoço. E vocês devem estar estranhando, Joana, mas tu não trabalhas? Tipo, estás a fazer em casa a uma sexta-feira? Pois, malta, hoje eu trabalho de casa. É por isso que eu estou em casa a uma sexta-feira de manhã. Hoje é só de tarde, ou melhor, é de tarde, porque por norma não trabalho de tarde. Tenho as tardes livres, mas hoje acabei por trocar de turno com uma colega e vou trabalhar de tarde mesmo. Portanto, tenho assim a manhã para estar no chill, sabem? Porque as manhãs, eu não sei, quem trabalha de tarde está habituada a ter as manhãs para fazer tudo e mais alguma coisa. Eu confesso que quando estou a trabalhar de tarde, eu não faço nada. Pá, não sei, parece que não me rendo o tempo, sabe? O irmão está cá por dormir mais um bocadinho e ficava na cama mais um bocadinho, então não me rendo. Enquanto que, quando estou a trabalhar de manhã, eu cheguei a casa o capica toda. Eu faço tudo e mais alguma coisa. Mas pronto, olhem. Pronto, vou tomar o meu pequeno almoço e ver qualquer coisita e eu já volto cá. Pronto, vou tomar o meu pequeno almoço e ver qualquer coisita e eu já volto cá. Pronto, vou tomar o meu pequeno almoço e ver qualquer coisita e eu já volto cá. Eu já jantei, preparei a madrugada para dormir. Pronto, vocês sabem que eu fui trabalhar tarde, então cá por sair mais tarde. Por isso é que eu também não disse mais nada, até porque nem podia. Mas cheguei a casa, fiz tudo isso e mais alguma coisa. Só agora vou tratar de mim para dormir e esqueci-me do vlog. E é, a sério. Portanto, vou terminar este vlog por aqui. Não faz sentido eu estar a continuar o vlog para vocês porque não vou fazer mais nada. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar este vlog perdido. Meu Deus, que vlog. Estou a ficar péssima nisto. Estou, estou. Estou a perder o jeito. Mas pronto, malta, vocês já sabem. Pronto, a pessoa acaba por pensar em outras coisas, distrai-se e esquece-se do vlog tão natural que é. No entanto, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vlog. Que tenha sido divertido para vocês. De uma forma de dieta que eu vos tenha feito sorrir ou que vos tenha feito sentido melhor. Se estavam a precisar, espero que isso tenha acontecido. Porque quando vocês me dizem que para vocês, no fim de um dia de trabalho, ver um vlog meu é meio que bom e um alívio. Espero que tenha sido assim para vocês. Eu vejo-vos no próximo vídeo. E é isso. Beijo.